Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Agora são 7h32 da manhã, pessoal, nós já estamos aqui na cidade de Pirapuruca e já estamos se dirigindo para a fazenda para fazer a montagem dos tanques. São dois tanques, mas acho que a entrada, já estamos aqui próximo à entrada, vamos entrar agora, vocês acompanham, lá ainda vamos tomar o cafezinho da manhã, vocês vão acompanhar também com a gente e aqui nós entra, pessoal, pronto, está vendo? Aqui a fazenda fica a dois quilômetros, aqui para dentro, são as vegetações bonitas e nós vamos aqui, mostrando para vocês. Jô, Jô, dormiu bem, Jô Jô? Dormei, só estou com um pouquinho de dor de cabeça. Um pouquinho de dor de cabeça. Trouxe remédio? Trouxe. Remédio, depois de tomar café, talvez melhor, né? Nós viajamos a noite toda, pessoal, nós viajamos, nós saímos lá de duas e quarenta e três, duas e quarenta, quer dizer, está tarde, chegamos aqui, três horas da manhã. Eu não sei se é essa entrada, Jô Jô? Parece que é. Será que é essa? É essa entrada aí. É não? É essa a entrada. É, não é? É. Deixa eu ver aqui, pessoal, nós estamos um pouco meio perdidos. Eu acho que é essa a entrada aí. Se for, está só encostada a ponteira, olha, vou dar uma olhada lá. Deixa eu abrir. Não, deixa eu só dar uma olhada lá, mas esse é essa mesmo. Vamos andar aqui. Eu estou meio perdido aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente veio uma vez aqui, mas foi nas carreiras, não sei. Vamos ver se é. Isso aqui é a ponteira, estava só encostada. Não, essa está no cadeado. Não. Essa daqui não é, não. Essa está no cadeado. Essa está no cadeado, Jojo. Não é essa, não. É não, essa daí está no cadeado. Está no cadeado, é? Está. Está amarrada com uma fora, mas não é no cadeado, não sei. Vamos mais na frente. Eu acho que é mais na frente. Não foi nas voltas, mas eu acho que não é essa aqui, não. Essa daí vai para aquela fazenda. Pronto, aí aqui a gente entra lá embaixo de uma ponteira. Essas daqui, olha, você já viu. Eu não tenho pedra. Acho que é uma ponteira. Acho que é por aqui. Tem que ter essas aqui. Tem que estar escorado, está só encostado. Vai abrir. Vai abrir, vai ver se ela estiver encostada, é por aqui mesmo. Mas é a fazenda lá. Olha. Uma fazenda. A gente coloca o cascalho, porque quando chove, fica liso demais. A gente tem esse cascalho vermelho aqui. Ainda tem, gente. Olha, eu falei uns podes, não. Uns podes. Olha. Olha. O Rodrigo confundendo. Foi o Rodrigo. É, não é que é. Olha o contente. Olha o pessoal. Os podes. Olha o contente. Hoje eu já estudei longe. A gente estava pensando que era a gente trabalhando. Ah, 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 ah. Vamos organizar tudo aqui. Vamos. Vamos. Estou deixando tudo organizado. E nós vamos lá no... Meu amigo que chegou para o museu, né? Levar as coisas, né? Quer dizer? Vamos ver se eles... Mas, então, eu estou tranquilo. Eles preocupados, né? É. Não, aí... Quem sabe fazer é ele que vai... Mas, aqui, o outro rapaz vai vir, né? Também. Tem outro rapaz. Mas, aí, a gente tem que ir para voltar logo, né? Não é para demorar, porque nós temos que... Terminou de fazer esse banco desse tanque, nós já estamos de volta para Natal, né? E... E... Mara... Cana... Eu acho que o tanque vai ser naquela... Eu acho que é. Olha a seca que é mais interessante, né, Gerardo? A seca é feitinho de pau, pessoal. Mas, fica bem feitinho, viu? Que desfazem, né? Essa é a vida de fazenda, pessoal. Acho que é o... Ele está lá. Não sei se é ele ou é o pedreiro. Acho que é ele. Então, pessoal, ele iria fazer um tanque com essas placas. Gasta muito mais. A gente vai mostrar aqui. Gasta muito mais. Depois vai ter que fazer o mesmo revô. Então, não vale a pena, né? Como é que está o pera-poruca? É. Pronto, grava tudo aí. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, o Jesus. Vamos aí. O que é a ferragem, dona Jojo. E o nome do outro comandante. Mazinho. O outro comandante está aqui. Onde é o meu nome? O outro é Mazinho. Mazinho? Mazinho. Ah, Mazinho. Bom dia, um prazer em recebê-lo o senhor aqui. Bom dia, muito bem. Já cheguei no estado de mais, mas... Pois é, tudo legal. A gente recebe-o. Pois é, pessoal. Hoje já começaram ali. Bom dia, tudo bom? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, dona Jojo. Esse rapaz aqui veio, viu? Esse rapaz aqui foi o que seguiu a gente no caminho. É? Foi, porque ele disse que queria conhecer aqui. Bom, pois tudo bem. Fique à vontade. Ele seguiu a gente 200 quilômetros atrás da gente. Minha capa, por favor, vamos chegar mais pra dentro aqui. Vamos lá. Olha, eu quero esse pedeiro aí. Eu quero que o seu pedeiro, o senhor lhe dê as instruções. Você sabe como é que é, né? Ele disse que ele está aqui. Ele está aqui. O senhor já ri. Ele me acompanha, ele é o seu mestre, né? É. Esse aqui já faz tudo. Tudo. Faz para todas as coordenadoras. Olha, aquele eu já tinha preparado. E ontem eu botei aí, que mandei a história para raleir mesmo com os meninos. Nós temos na monta aqui. Mas está vendo essa coisa boa? Eu? E agora, senhor Rodrigo, eu tenho dois mais. É quatro. É quatro. E aí você vai fazer o fofinho do lado. Aí você vai me dar uma instrução que conforme for, nós continua. Bom dia, pessoal. Tudo bom? É. Pode dar. Viu? Você rija aí, o primeiro. Como é que está? Moçada, aqui é que é o seu Rodrigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Você apresente, seu Balta e seu Manel. Cadê o seu Manel? Tudo bem, seu Manel? Seu Manel e seu Balta. E aqui é o João Pedro, Pedro Henrique e o seu Francisco. Oi, seu Balta. Aqui é o seu Balta. E aí, Cabral? Vocês vão ver, seu Rodrigo. Beleza? Tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo bom? Você vai ser professor dos tanques? Não, não é bem professor. Aqui é o seu Manel. Tudo bom, seu Manel? Aqui é o seu Manel também. Não vai, seu Manel. São os nossos ajudantes. São os nossos ajudantes. Mas tá bom, os ajudantes estão bem. Nossas molas mestres. Olha só, pessoal. Eles começaram aqui. Não foi perdido não. Porque o meu disse, rapaz, pode meter. Você não só disse que é para quanto? Isso aqui é mais de seis sacos, não é? Foi dez. Foi dez, mas não tem nada não. Foi dez sacos. Dez sacos. Ela não falou aqui, mas não tem nada não. Tá bom, não tem problema não. E me dê uma coisa. Você entende desse pó de brita ali? Você conhece? Você trabalha com ela? Nunca trabalhei nela, viu? Foi também omitir pó de brita. Mas isso aí é substituto da areia, viu? Não tem problema não. Só tem aí, pode montar. Não sei como é que é. É isso que é isso que é feito com pó de areia, não é? Isso aqui é da brita. É o pó da brita, conhecido. Você conhece, Rodrigo? Conheço. É o pó da brita. Pó de pedra, né? É. É o pó de pedra. Pó de pedra preta. É que é o Seu Gerson, um grande empresário que nós temos na área aqui. Ele tem um britador aí que as arruma de pedra e brita lá. Estão perto do céu. Eu não vou confessar, não. Porque ela tem essa sangria que é muito grossa para reboco, sabe? Tem nadinha, não. Para reboco, não. Agora, para esse frio, isso aí é muito bom. Aqui, trabalho com a desmêndia para reboco. Também? Uma outra aí, ó. Não, só que nós não podemos... Nós vamos botar só na... É a briga. Aqui tem essa desmêndia. É tudo enquanto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É a briga de um que serve forte e não se dá um rascamento. É a briga da rede. É a briga da rede. É a briga da outra lá. Vamos olhar a outra. Bora. A pedra da ferro mesmo. A pedra da aqui. A pedra da aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa ali aqui. É, aqui é. É a pedra da aço mesmo, hein? Mas é muito boa para a pedra, né? É, aqui é a pedra dessa aqui para chamar ela. É a pedra. É a pedra. É a pedra. É a pedra. É a pedra da outra. É a pedra da outra. Dá uma areia bem fina. Isso aqui vai dar bem, né? Hum? Vai dar bem. Está a argamassa aí já? Ah! Ei! Vai buscar lá. Me diga quantos sacos de argamassa nós vamos gastar. Que eu só estou com 10 sacos de 15 quilos. Mas dá, dá. Claro, dá. Olha aqui, olha a minha maquete. Eu que fiz e faço tudo. Eu puxo tudo. Eu só quero que você me dê essa coordenada aqui. Como é que é isso aqui. E esse negócio desse aqui, desse senhor. Agora eu quero lhe mostrar o seguinte. Eu fiz ele daqui aqui. Eu fiz ele daqui aqui. Hum? Com 12 coxazinhas de 2,70. Certo. Como eu fiz ele com 14 de 2,50. Aí eu sei que vai me dizer. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Como é que está? Tudo bem? Vamos sim. Estou só finalizando aqui para a gente ir. A gente vai virar um professor aqui já. Hoje você fica pronto. Fica pronto. Féi Deus. Féi Deus. Féi Deus. Féi Deus. Féi Deus. Féi Deus. Que bruto. Nós temos argamã, se temos areia. Que jeito que você faz? Agora esse traço, esse traço aqui, bom agora nós vamos botar uma ferragem, né? Agora nós vamos botar uma ferragem. Você quer usar isso aqui ou naquele? Vamos dar uma olhada aqui. Você já deixou para mais dois aqui, né? Aqui é um. Já está arriscado, por favor. Já vamos começar o negócio. Agora aqui você está vendo a folga. Estou vendo aqui essa cor. Está aqui o meu fio. Estou vendo a extorsão. Estou vendo como é que é. Olha. Está em milho como vocês vêm com as águas. Está em milho aqui, olha. Batendo lá também. Está no tubo no milho. Você diz aí. Tudo em milho batido. Primeira, primeira. Foi bem direitinho, tá? É isso mesmo. Mais tonelada de peixe aqui, sentindo. Está em milho. Vai, vai, vai. Vai sim. Isso aqui, agora o senhor viu esse aqui? Saiu mais esse aqui? Porque ficou o primeiro. Não, mas está bem. Esse aqui nós gastamos só cinco sacos e meio. Cinco sacos e meio. Tá. Mas está bom. As alturas, o jeito está tudo legal. Tudo legal, tudo certinho. Tudo. Primeira. Parece que o senhor já dá para ensinar para mim já, viu? Está pronto. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver o seu batazar, não é porque você não dá. É. O seu batazar vai perder mais de calina. O seu batazar vai para o dos dois. Eu vou mostrar para o outro. Pronto. Aquele de calça. Eu vou. É mais grosseiro. Mais grosseiro. É o veinho. É sem balta. Certo. Ele é difícil. Acabar não. Entendeu? Então está bom. Eu não sei se você entende. Aqui não tem um negócio no final para sair. Tem. Eu trouxe uma maquete aqui para você dar uma olhada. Tá bom. E aqui. Olha. Aqui não é o esgoto. É o esgoto. É o esgoto. Tudo. Vamos pensar desse jeito aqui. Está aqui. Está tremendo. Está aqui. Está perfeito aqui. Perfeito. Eu aqui só firro o terreno em treze metros. Treze metros. Treze. Para você ver. Ele está aqui. É. Vai embora. Esses fitos que vocês estão aqui. Pode. Então pessoal. Ele já marcou outro aqui. Ele vai fazer três. Três tanques. Um já está quase pronto. Hum. Esse piso aqui vai para ferrar. E esse piso pode ser com esse aqui? Para ficar a parede para rebocar aquele? Ou você diz agora? Eu não sei. Eu não sei. Quem vai dizer aí. Por que? Ei Marzinho. Perguntei o Marzinho aí. Se quer nós podemos diminuir. Porque aqui. É o seguinte. Ele usou. Ele usou de. Porque é o seguinte. Não pode pesar muito. Porque esse é um piso. Esse é o material forte. É forte. Para fazer o concreto. Esse concreto. Você faz com ele. Né? Esse aqui. Essa base foi feita. Foi feita com ele. Foi feita assim. Ei. Ei Manel. Manel. Tem carro para a rua. Porque você poderia. Não foi feita assim Manel? Olha. Foi feita assim. Não foi. Foi meio a meio. Eu não conheço bem assim. Qual foi a proporção. Da areia branca. E da areia do pó. Aí foi. Foi metade. Duas. E metade da outra. Foi metade rapaz. Ali saiu. Aquele lá. Saiu um carro. E aqui. Duas latas. Duas latas. E três latas. Para fazer esse piso. Para fazer esse piso aí. E brita. A brita foi. Um carro. Um carro. Três latas. Eu acho que dá certo fazer do mesmo jeito. Para fazer o piso. Só que essa tem que ficar acabadinha. Né? Eu só estou achando pouca brita. A brita. Sim. É. Mas ela pode aumentar. Só que fica mais ruim de puxar. É. Não. Inclusive. Nesse outro. Se fosse aquela brita menor. A zero. É. Mas essa é uma graúda. Essa é a mais graúda. É. Porque. Corteia assim. O certo era ficar meio a meio. É. Meio a meio. Metade de. Se você botar dois carros de areia. Você bota dois de brita. Dois de brita. Ai. Porque aí. Você acha ruim de brita. E eu já estou meio agrado. Porque ele sem sarrafeia com a régua aí. É. É. Você não seguir ele aqui. A gente não costuma sarrafear não. Entendeu? É. Vocês vão fazer assim. A gente costuma passar a colher. É. Só igualando. Numa determinada espessura. Para ficar igual. Mas a régua fica bem acabada. Fica acabada. Agora que. Sarrafeando fica mais. É. Bem o concreto mais mola. Não é nem o concreto. Porque eu estou me agradando dessa bicha aqui. Misturado com aquela e argamassa. Para fazer esse acabamento. Dá certo. Dá certo. Eu acho que está primeiro. E nós não vamos botar pedra. Vai ser o Mazin. Que nós vamos usar. Ela aí. Isso. Isso aqui. Pode usar misturado com aquela. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos botar por exemplo. Se botar duas latas daquela. Bota só uma dessas. Não. Mas para o piso aí não vai dar problema não. Não. Vamos botar meio a meio não. Isso aqui vai fazer a função da pedra. Que nós vamos botar. Um pouco de pedra. Eu achei ela grossa demais para pôr acabamento. Não. 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 Mas ela aí mexidinha. Ela não indo. Ela não indo na proporção. É. Porque assim. Ali nós já temos um piso. aqui. Não. Três quatro. Três quatro. Três quatro. Três quatro. É a mesma coisa. Três quatro. 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 É. Eu vou botar um minho para ferragem. Vamos descarregar o carro. Vamos botar um minho para ferragem. Que nós vamos estudar isso aqui depois. Tá bom. Vou dar uma estudada direitinho para não fazer nada errado. Não. Não. Porque nós temos outras coisas. Isso aqui é trincador. É né. Bora. Vamos botar. Bora. 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 Bora descarregar o carro vinho. Bora. 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 Bote o meu amigo Francisco. Chega o meu buchão. É. 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 Foi feito outro. Foi isso aqui. Foi ontem. Tá bom. É mais um. Estou perguntando porque eu peguei uma pedinha. da massa. Tá. Tá bem dura. Sabe. Tá né. É para que. Para ter sido feito outro. E já está bastante pedificado. Eu acho que é por conta daquele pó. Até que esse aqui. Com a escalabilização. Pode abrir. Eu vou botar mais fino. O carro não foi botar mais fino? É. O primeiro lá. O primeiro lá. Esse aqui tem 6 centímetros. 5 centímetros de concreto. 5 centímetros de concreto aqui embaixo. Aqui é só 2. Aqui é só 2. Mas é porque aqui está em cima do tijolo. É acima do tijolo. Depois do tijolo está mais grosso para lá. É sim. Por isso que pegou 10. Quantos sacos aqui? 10? 9 sacos. Nossa. Eu disse que tinha que ser de 10. Já tinha que ser atrapalhou. É porque só faltou um pouco para entrar aos 10. Mas foi. Essa base aí nesse. Não. Eu acho que é o segundo. Esse material se você botar 2 carros de areia. Aqui pelo menos um de pedra. É. Fica bom. Mas tem que fazer. Depois eu ver que foi feito esse aqui. Pois é. Aí mistura os dois e bota até. Porque eu estou dizendo. Que é a respetação da água. Pois é a gente vai descarregar ali o carro. Então. É. Os meninos. Né. Estão descarregando ali a ferrage. Que é para eles começarem a. A trabalhar. O Rodrigo está. Está descarregando. Vai ligar aqui o carro. Os ligados. Não. O carro está ligado. Vai colocar ali para. Fazer. Descarregar o carro. Vem pessoal. Vai lá para a fazenda. Lá para descarregar. Que é o material que a gente trouxe ontem. Aqui pessoal. Já tinha. A gente já tinha visitado. Essa fazenda. Outra. Em outro vídeo tem. Que era só mato. Ali. Onde está. Os tanques. Aí. Santos. Resolveu. Fazer. Ele vai fazer. Eu acho que é. Doze. Ou é. Seis. Aqui. É. Faz cerca. Um pouco. Um pouco distante. Da fazenda. Para. Para. Onde. Eles estão fazendo ali. É um pouquinho. Um pouco distante. É muito longe. Não. Mas. É uma distanciazinha boa. A gente chegou. A gente chegou. Pessoal. Era quatro horas da manhã. Aqui em Pirapuruca. Fazenda. Aí. Cansa. Viu. Aí. Aí. Aí ó. Colocou o carro ali. Para descarregar. Eles estão ajeitando ali, ó, pra colocar a serragem, tá vendo? Aqui, ó, vão colocar ali, você até aqui dormir comigo, vão ver com o rapaz com o enxaco, ali, ó. Então, gente, eles estão desamarrando aqui, ó, pra guardar as escovas, né? Diretamente do... Da fazenda, né? Como é o nome da fazenda aqui? Aqui é fazenda Criuli. Criuli. Criuli do Santo Foque. Muito bem. Lava o seu telcesto na lutazinha. Na lutazinha. Tô trabalhando com o senhor. É, é o capataz. É o capataz, muito velho. É, muito velho. Deixa o menino chegar até aí. Agora aquela dali, ó, a gente nem pode falar assim, não. Que de noite é mulher. É, essa que é boa, viu? Tá ali, ó, tá na luta, muito bem. Tem três tamanhos, né? São três tamanhos que elas têm. Aquela tamanhinha que ela precisa. E aqui essa ferra também não vai usar agora, já vai ficar... Quando você quiser, vamos botando essa. Aí tem umas aranhazinhas, as aranhazinhas. Que isso eu quero bem guardado. Como é que é uma coisa? Isso é terrível. O que você tá trazendo é o mesmo modelo? Daquele que você queria de aranha ou é aquele diferente? Aquele é tipo um pulmão? Coisinho? Você não já deu uma demonstração de uma aranha diferente? Não, é a mesma. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Então, gente, vamos tomar um cafezinho, né? Vamos, vamos. Vamos. Chega mais. Chega mais o menino tomar um cafezinho. Aí, gente, agora a gente vai tomar um cafezinho, né, Rodrigo? É você que fez o café? Foi a garota que fez. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Agora a gente vai tomar um cafezinho, né, Rodrigo? Oi. Certo? Tem alguma mosquinha, você sabe. É normal, né? É, o queijinho dela, aquele queijo gostoso. É normal, né? É, o queijinho dela, aquele queijo gostoso. É, o queijinho? É, o queijinho dela. É, o queijinho dela. Vamos tomar um cafezinho. Deixa a pessoa sentar aqui na mesa. Cadê ele? Cadê os meninos? Hum? Estão aqui, já estão lavando a a**, tem que pegar. Eita, é coisa boa, viu? Leite de queijo. Vou mostrar para vocês. Vou aqui a pena. Bolo frito. Bolo frito. Eita. Tem um leite forte. Mais uma vaca. É. Qual é esse bolo? Eu não conheço esse daqui, não. Bolo frito. Ó, Rodrigo. Bolo frito, tá vendo? Bolo frito. Primeira vez você vai comer, viu? Tá bom. É. Pegue uma caneta dessa assim. Então, Rodrigo, vamos lá, né? Ela tá fronquinha. Eita, coisa boa. Olha o trabalho da caneta. Vixe Maria. Não, não, amor. Escolha aqui. Dá de bom, se quiser. Então, né, Rodrigo? Escolha. Veste a pequena, rapaz. Não, mas eu nem aqui. Eu sou só café. Não, não, não. Ah. É o trabalho. É o trabalho. É o trabalho. Então, ó, Rodrigo. Vamos, né? O vídeo já é esse, né? Pra fazer o trabalho. Então, pessoal, nós estamos agora aqui. Vamos tomar café. A mesa tá bonita. Até pão, até queijo. Como é o nome do bolo? Fritado, né? É. Bolo frito. Tapioca. Bolo frito. Olha, Jojo. Jojo. Bolo. Bolo. Olha que coisa mais bonita. Tem bolo aí. Vocês aproveitem aí, porque hoje, daqui a pouco a coisa pega, né? Não. Nós temos que deixar um tank rebocado hoje. E aí? Pai, eu vou fazer também. Ah, você vai também. Esse aqui, pessoal, esse rapaz aqui, esse rapaz aqui me seguiu de Fortaleza. Fortaleza. É. Quatrocentos quilômetros. Quatrocentos quilômetros. Mas com duzentos quilômetros eu parei de um posto. Olha só que interessante. Parei de um posto e fui tomar um cafezinho, já tava me dando sono. Um pouco mais, quando eu decidi, o carro tava um cara chamando. Senhor Rodrigo, Senhor Rodrigo, Senhor Rodrigo. Olhei pro lado, olhei pra outro. Vê se era mazinho, não era mazinho. Era ele que viu o carro passar e saiu me seguindo. E hoje ele vai aproveitar, passar o dia com a gente aqui. Pra aprender também a fazer o tank. Ele também vai ser um criador de peixe. E ele hoje vai pegar, vai... Já trouxe a turquesa? Trouxe até a turquesa, viu? Foi? Então, ele hoje vai dar a mão em pingo d'água hoje, pessoal. Seu Santos tá ali na... Tá ali na... Na luta. Essa aqui é a esposa do Seu Santo. Tchau. Tchau pro pessoal. Então, hoje... Hoje nós vamos dar trabalho aqui pra vocês, viu? Se Deus quiser. E Seu Santo vai... Eu espero que vocês se sintam à vontade, né? Opa, obrigado. Obrigado. Seu Santo vai tomar café, Seu Santo? Eu vou estar no meu patrão. 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 Pois é, pessoal. Já que eu mostrei a mesa tão bonita, como vocês viram... Agora eu vou aproveitar e tomar um cafézinho também junto. Tá bom, pessoal? Então, pessoal... Vamos ficar... Eu quero... Seu Santo... Seu Santo... Eu vou ficar no meu patrão. Pode ser? Tá certo assim? Pronto. Então tá bom. Então, pessoal... O vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E que do lado de vocês uma chuva de bênção é mandada por nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tudo o que nós somos como frigorna.